Música O Centro Aquático Nacional, o CAMP, considerado o melhor polo aquático das Américas, foi palco de mais um dia de bom desempenho da equipe brasileira. Das seis finais disputadas no segundo dia de competições, o Brasil apenas não se classificou para os 50 metros estilo livre feminino. A primeira medalha em Águas Paraguaias veio com o Matheus Bides, que com a marca de 24 segundos e 36 milésimos, ficou com ouro nos 50 metros livres. Mas o pódio teve mais um brasileiro, Marcos Ouriques, que garantiu o bronze com a marca de 24 segundos e 42 milésimos. A prova mais emocionante do dia foi, sem dúvida, os 200 metros livres. A atleta Fernanda Gomes, nos últimos 50 metros, superou a atleta colombiana e conquistou a prata, com a marca de 2 minutos, 24 segundos e 42 milésimos. Muito emocional! Todo o Brasil está torcendo para a gente, todo esse apoio foi fundamental para a gente conseguir essa medalha aqui hoje. Acho que ia agradecer a toda a nossa família também, que graças a ele a gente também conseguiu agradecer a equipe, que deu apoio, que trouxeu pra caramba, a gente mudou, tá? E fechando o dia de competições, os meninos do técnico Antônio Henrique Barbosa e Alessandra Vanessa garantiram o lugar mais alto do pódio, levando o ouro também no revezamento 4 por 50 metros. Matheus Bid, Caio Leite, Matheus da Silva e Marcos Ourides, responsáveis pela vitória no revezamento, também deixaram sua mensagem de carinho pela vitória conquistada. A gente tem que homenagear muito a família, nossos técnicos, a todo mundo que nos apoiou, aos nossos técnicos que vêm aqui com a gente, para a seleção, que a gente está usando todo o apoio possível. Alexandra Alves, videorepórter direto de Assunção, Paraguai, para o Esporte Escolar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho